Bom dia a todos. Vamos dar início agora à décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Temos quórum hoje de cinco diretores. Portanto, declaro aberta a décima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Não temos comunicados aqui para essa falta. Senhor diretor-geral, queria fazer apenas uma menção ao processo item 1, que foi retirado da pauta. Considerando que ele se refere lá ao estado do Amapá e durante toda a situação que o estado tem passado nos últimos dias, queria apenas explicar aqui do que é que se tratava o processo, por que é que ele foi retirado de pauta, e ato contínuo já trazer aqui o compromisso de votar com o processo rapidamente. Então, que na data de hoje estava pautada, de amplo conhecimento, a proposta do voto, para a suspensão do processo de reajuste tarifário e prorrogação das tarifas vigentes da CEA. Entendi que esse era o encaminhamento mais recomendado para que pudéssemos focar, como ocorreu, todos os esforços para o pronto restabelecimento da energia elétrica no estado. E, em um segundo momento, voltarmos às discussões para as questões do dia a dia. Em um ambiente como esse, entendo que devemos causar a menor perturbação possível no já tumultuado desafio do restabelecimento total e seguro do serviço de energia elétrica que ocorreu hoje, na madrugada de hoje. Então, desde o início do problema, as ações para o restabelecimento da energia foram conduzidas pelo MME, sendo concluída na madrugada em montagem e conexão do TRAFO 3, juntamente com a geração emergencial, restabelecendo a confiabilidade no atendimento do estado. Também destacar que, em nova reunião realizada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, oportunidade em que foi, de forma assertiva, o senador mostrou-se bastante preocupado com a elevação tarifária, num momento tão sensível em que o estado vive uma crise de abastecimento de energia elétrica com importantes consequências para a qualidade e bem-estar da população. Então, o compromisso aqui que nós fazemos é de aprofundarmos, ao longo da semana, as discussões e simulações com as superintendências da ANEL. Avaliaremos, obedecendo todas as regras tarifárias, regulamentos da agência, a possibilidade de, ao processar o reajuste tarifário, obter, em média, uma suave redução das tarifas do estado, preservando as condições da CEIA para prestar o serviço de distribuição e ainda mantendo componentes financeiros negativos que evitarão forte elevação tarifária para 2021. Em tempo, considerando a crise vivenciada no estado e as possíveis repercussões no reajuste tarifário sobre as ações do gabinete de crise, informei os diretores da ANEL, ontem, durante todo o dia, ao MME, as alternativas em discussão. São esses os meus comunicados. Muito obrigado, senhores diretores. Ok, diretor Sandoval. Então, o item 1 dessa pauta está sendo retirado pelo relator. Eu só chamo a atenção que temos uma portaria do Ministério de Minas e Energia que estabelece as condições da designação do serviço, a portaria 442, de 2016, que, em seu artigo 3º, estabelece que o reajuste tarifário ocorrerá sempre no dia 30 de novembro. Então, como o dia 30 de novembro é uma segunda-feira, assim, a gente entende que é da responsabilidade do relator pautar o processo, mas até segunda-feira a gente precisaria dar uma atenção a essa questão tarifária no Amapá. E, como bem disse o relator, ele apresentou seu voto já na sexta-feira no site da agência, propondo a suspensão tarifária, mas, diante das regras que seguimos aqui na agência, há um forte indício que o cenário no Amapá é de redução tarifária. E não, então, diante disso, acho que vai ser explorado agora com essa retirada de pauta, para que a gente, aplicando a conta Covid e demais itens do processo tarifário, reduza, nesse momento, a tarifa do Amapá. E, de novo, sem nenhuma alquimia, seguindo as regras que essa agência pratica, com toda a tecnicidade possível, observando os pareceres da Procuradoria Jurídica e a manifestação de nossas superintendências técnicas. Diretor André, se me permite, eu gostaria apenas aqui de reforçar, acho que é importante que esse processo siga o rito, cumpra os prazos, tenho essa preocupação também, diretor Sandoval, e concordando aqui com o diretor Sandoval e com o diretor André, acredito que esse processo voltará o quanto antes à pauta, para que a gente traga boas notícias de redução tarifária para essa população. E, conforme disse o diretor Sandoval, na madrugada de hoje, às 3h30 da manhã, o segundo transformador, que foi transferido de Laranjal do Jari para Macapá, começou a tomar carga, o que reestabelece, então, a normalidade no suprimento no estado do Amapá. E contamos agora com os geradores que lá foram colocados, como backup para atender a população. Bom, então, feitos esses esclarecimentos aqui, nos informes, então, já de pronto, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo para a deliberação desta pauta extraordinária. Diretor André, essa pauta foi publicada com item de bloco, em função até da sua excepcionalidade, extraordinariedade, então eu vou fazer o anúncio conforme a reunião pública ordinária. Então, a décima reunião pública extraordinária teve sua pauta publicada na quinta-feira, com 25 itens, sendo os itens 9 a 25 itens de bloco, e para esses itens todos os atos e votos foram disponibilizados previamente na internet. Foi destacado o item 21. O item 1, conforme colocado pelo diretor Sandoval, foi retirado da pauta, e a prejuízo de sustentação oral para os itens 4, 6 e 21. Dessa forma, a ordem de deliberação da pauta será iniciada pelo bloco. Na sequência, serão deliberados itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 21. Então, conforme anunciado pelo nosso secretário-geral, vamos iniciar com a votação do bloco. Assim, vou submeter aos senhores diretores o bloco desta décima pauta extraordinária da diretoria da ANEL de 2020 para a votação. Em votação, o bloco. Eu aprovo a integralidade do bloco. Também aprovo o bloco. Senhores diretores, também aprovo o bloco. Eu também aprovo os processos constantes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da décima reunião pública extraordinária de 2020. Solicito agora, então, agora sim, que o secretário-geral enuncie o primeiro processo para a deliberação desta pauta de hoje. Item 2, processo 48500-03805-2010-81 e 48500-6599-2013-11. Pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia S.A. em face do despacho número 3067-2018, que autorizou a celebração de segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2010, MME, o HE Belo Monte. Diretor-Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Diretor-Relator do Voto Vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, estou trazendo o processo de volta para a pauta, e tem toda uma razão desse processo estar de volta na pauta hoje. A doutora Elisa tinha pautado a questão do GSF, foi retirada por uma questão de estrutura de tempo da própria relatora, que ontem nos explicou, mas a importância, ela se dá em virtude de que a tese que, ora, eu sustentava no tocante a subcláusula 10, em que o doutor Sandoval trouxe a proposta de afastamento, ela estava muito calcada na questão do MRE, e quer queira quer não, o GSF, a legislação que está aí, em ambiente de regulação da relatoria da doutora Elisa, em conversa com a doutora Elisa, de todas as nuances que estão sendo atendidas no aspecto do GSF, bem como das reuniões técnicas que nós já tivemos, a tese, ela deixa de prosperar, portanto, eu volto ao colegiado, trago o processo novamente em discussão, e informo que eu estou acompanhando o voto do relator, doutor Sandoval Feitosa. Então, nós estávamos num processo de votação, o diretor Efraim pediu vistas, então nós temos que retomar o processo, então o Rito aqui me sugere, então, agora passar a palavra para o relator, mas o diretor Efraim está acompanhando o voto do relator, acredito que o relator mantém seu voto. É, não, perfeito, nada a declarar. Isso aconteceu uma vez, onde o diretor, o Julião, e ele mudou o voto em que o Edivaldo tinha acompanhado, mas não é o caso agora. Não, não, acho que eu tenho um processo, o voto quando ele foi proferido, ele foi proferido com uma convicção inafastável, então, fico feliz aí que o diretor Efraim tenha acompanhado a nossa sugestão de voto. Então, o relator com sua convicção inafastável mantém seu voto, então vamos reiniciar o processo de votação. Temos o voto do relator proferido, o diretor Efraim, e seguindo aqui o Rito, vamos escolher o voto do diretor Elvio e na sequência da diretora Elisa. A minha percepção, ela coincide exatamente com a visão trazida pelo diretor, relator Sandoval e pelo diretor que pediu vista, o diretor Efraim, portanto, eu acompanho o relator. O Elvio acompanha o relator, o diretor Elisa já tinha votado, mas tem oportunidade de se manifestar novamente. Afirmo o meu voto, diretor André, voto com o diretor Sandoval. E agora, então, como foi interrompida a votação naquela sessão, agora eu manifesto meu voto e também, como disse o diretor Elvio, que esta é a minha convicção, esse encaminhamento, e acompanho também o voto do diretor Sandoval, que foi acompanhado pelo diretor Efraim. Então, assim, vou proclamar o resultado. A diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer no mérito e indeferir o pedido de reconsideração, determinar a assinatura do termo aditivo aprovado por meio do despacho 4303-2017, afastar a aplicação da subcausa segunda, da clusa décima, do contrato de concessão número 1-2010, MMOH Belomonte, e determinar a instrução de processo de fiscalização para apurar responsabilidades referente ao atraso na implantação da unidade 16 a 18 da usina de Belomonte. Esse é o resultado. Então, próximo item. Item 3, processo 48500-00-5153-2020-91. Propósito de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital de leilão número 1-2021-ANEL, destinada à contratação de concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, sim. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Senhor secretário, eu estou acessando aqui o sistema, o voto consta? No meu caso, não consta. Isso. Isso. O que o senhor, 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 E aí Senhoras e senhores, me desculpem pela pequena confusão. Eu acessei aqui outro link da reunião. Voltando aqui ao nosso processo. Com vistas à realização do leilão 1 de 2021, previsto para 30 de junho de 2021, o Ministério de Minas e Energia encaminhou os estudos que visam fundamentar e instruir a licitação da expansão das instalações de transmissão da rede básica. Em 5 de outubro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Desde outubro de 2020, estão disponíveis no site da ANEL, na página Programas de Transmissão, as versões atualizadas dos relatórios R1, R2, R3, R4 e R5 dos empreendimentos que comporão os lotes do leilão 1 de 2021. Por intermédio da portaria 215, de 11 de maio de 2020, foram fixadas diretrizes para elaboração do Plano de Autorgas de Transmissão de Energia Elétrica, o POT, do MME, desde a concepção dos estudos de planejamento até a realização dos leilões, bem como para a autorização de reforços e melhorias em instalações de transmissão existentes, com vigência a partir de 9 de novembro de 2020. Por meio da nota técnica conjunta 37 da Secretaria Executiva de Leilões e da Superintendência de Concessões de Transmissão, Permissões e Autorizações, datada de 18 de novembro de 2020, as superintendências recomendaram a submissão da minuta do edital e os seus anexos para escrutínio da sociedade em consulta pública. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Procuradoria. Bom, senhores diretores, ainda não houve pedido de parecer nesse caso, mas a gente também está numa fase inicial aqui ainda de colheita de subsídios de informações para a elaboração do edital, que será oportunamente enviado para apreciação da Procuradoria. Sendo assim, apenas há que se destacar a observância do rito, que nos termos do artigo 4º, paraf. 3º da Lei nº 9.427 e o artigo 9º da Lei nº 3.848, que estão sendo plenamente cumpridos. Muito obrigado, doutor Eduardo Ramalho, subprocurador da Geralda Anel. A partir dos relatórios recebidos do Poder Concedente, estruturou-se o leilão em cinco lotes distintos, numerados de 1 a 5, com novos empreendimentos totalizando 524 quilômetros de linhas de transmissão e 2.570 MVA em novas capacidades de transformação e investimentos estimados em R$ 1,02 bilhão, com a expectativa de geração de empregos diretos de 2.040 empregos. Na apresentação do presente voto, a Secretaria Executiva de Leilões preparou uma exposição a qual eu peço, nesse momento, que a Secretaria de Geral, por favor, coloque para detalhar o voto. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores e todos que nos acompanham nessa reunião pública da Anel. Sou André Chibutino, gerente adjunto da Secretaria Executiva de Leilões, e vou apresentar um resumo do que consta na minuta do edital do leilão de transmissão, número 01-2021, encaminhado para deliberação da diretoria, com a proposta de abertura de consulta pública. Serão leiloados cinco lotes, os quais incluem construir 524 quilômetros de linha de transmissão e implantar 2.570 MVA, exclusivamente em novas instalações. Os investimentos superam R$ 1 bilhão, com a estimativa de gerar 2.040 novos empregos diretos. As obras deverão entrar em operação comercial em prazo de 36 a 60 meses, após a assinatura do contrato de concessão. Os empreendimentos serão realizados em seis estados, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, São Paulo e Rio de Janeiro. O lote 1 aumenta a disponibilidade de uma unidade de transformação trifásica em Tucumã, com 120 MVA e representa a solução estrutural para as localidades pertencentes ao Sistema Interligado Nacional no estado do Acre. O lote 2 é composto por uma linha de transmissão aérea e compacta e uma subestação GIS que pode aproveitar terreno da distribuidora. Haverá conexão de parte das instalações na subestação Comperge, que está em fase de implantação. O lote 3 aumenta a confiabilidade do atendimento a Cuiabá e região metropolitana e ainda reserva uma previsão de receber na subestação Cuiabá Norte um transformador especial proveniente da subestação Cuiabá. O lote 4 visa a expansão do atendimento aos consumidores na região de Gurupi, em Tocantins, sendo composto de uma subestação com um novo setor de 138 KV. O lote 5 vai aumentar a confiabilidade no atendimento ao sistema de distribuição da região de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Quando da publicação do edital, todas as distribuidoras acessantes já terão celebrado o custe com o ONS, de forma a dar maior segurança nas datas de necessidade informadas. Vamos falar agora sobre os principais marcos do leilão de transmissão. Após a aprovação da abertura da consulta pública, o extrato desses empreendimentos será encaminhado ao TCU, para a abertura do seu processo de fiscalização. Em 9 de fevereiro, se prevê a aprovação do edital consolidado, o qual será encaminhado ao TCU, que terá 90 dias para se pronunciar sobre a conformidade do texto. E assim, a diretoria da ANEL poderá aprovar o edital final, incluindo os ajustes recomendados pelo Tribunal. Está previsto um workshop de esclarecimentos técnicos em maio de 2021, de forma virtual, à semelhança do realizado em outubro de 2020. O leilão ocorrerá até o final do mês de junho e os contratos de concessão deverão ser assinados até o fim de setembro de 2021. Obrigado e tenham todos um bom dia! Agradeço a apresentação feita pelo doutor André Tiburtino e, em sua pessoa, cumprimento toda a equipe da CEL, Secretaria Executiva, o Superintendente, o Gerente Executivo André Patruz e toda a equipe também da SCT que foi envolvida neste processo. Senhores diretores, este é um leilão pequeno, comparado a todos os outros que fizemos, me lembro do último leilão que fui relator, que foi o leilão cuja sessão pública ocorreu dia 7 de dezembro de 2018, um dia importante para a agência naquela data, porque foi o maior leilão já realizado pela ANEL. Então, foi um dia de muita felicidade para a ANEL. Naquele momento, havia toda uma expectativa, um novo governo que se iniciava e uma largada sem precedentes no que se refere à quantidade de investimentos que anunciamos naquele momento, cujas obras, muitas delas, em função dos incentivos regulatórios, editalícios que fizemos e o próprio aprimoramento do segmento de transmissão. Muitas dessas obras já estão, inclusive, concluídas, uma grande parte delas, o que nos faz ficar mais felizes ainda, uma vez que o setor de transmissão se consolida cada vez mais. Então, já agradecendo a apresentação feita e não tendo nada mais a acrescentar do que já foi dito, eu passo, senhores diretores, a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000153 de 2020, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com o período de contribuições, compreendendo o dia 25 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021, com vistas a acolher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da minuta do edital e os seus anexos referente ao leilão 1 de 2021. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão. Senhores diretores, só destacar a importância desse leilão, são 524 quilômetros, como já bem dito pelo relator da matéria, que vão ser postos em contratação, 1 bilhão de reais de investimento, a possibilidade de criar 2 mil empregos diretos e obra em seis estados da federação, como passou um a um ao André Tivutino na apresentação. Obras no Acre, em Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo. E a previsão da realização da sessão, dia 30 de junho. Lembra a todos que no dia 17 de dezembro deste ano, teremos o leilão na B3 em São Paulo. E esse leilão que vamos realizar na B3 em São Paulo no dia 17 de dezembro, é a grande agenda do setor elétrico brasileiro, com a contribuição para a retomada do crescimento econômico do país. Lá serão 7,4 bilhões de reais de investimento. Lembro que, desde 1999 até o dia de hoje, a ANEL já permitiu investimentos de 230 milhões de reais no segmento de transmissão. Se a gente fizer um olhar até 2022, considerando esse leilão que será realizado em dezembro de 2020, os dois que serão realizados em 2021 e os dois que serão realizados em 2022, nós estamos falando de 28 bilhões de reais de investimentos até dezembro de 2022. Isso só na transmissão. Se a gente agrega os investimentos que serão feitos também no segmento de geração, então até o final de 2022 teremos 88 bilhões de reais de investimento. É uma agenda promissora, sobretudo num país que precisa recuperar a atividade econômica, e a gente precisa continuar dando as garantias para que o ambiente de negócio no setor elétrico brasileiro seja atrativo. E, para isso, temos que atuar com transparência, com previsibilidade, com respeito a contratos e, sobretudo, com segurança regulatória. Então, dentro dessa agenda, estamos aqui deliberando esse leilão, o primeiro leilão de transmissão de 2021, com investimentos de um bilhão de reais, e a previsão, conforme anunciado pelo relator, de ser realizado no dia 30 de junho de 2021. E, também, conforme já explicado, mas faço questão de reafirmar, é que não tem alterações substanciais nessa proposta de edital. Estamos seguindo exatamente o edital do leilão 1-2020, que é o leilão que vamos realizar agora no dia 17 de dezembro, e sem maiores novidades nesse edital, que está sendo submetido à audiência pública. Então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Voto com o relator. Também acompanho o voto do relator, senhores diretores. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública, exclusivamente por intercâmbio documental, com período de contribuição de 25 de novembro de 20 a 8 de janeiro de 21, com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital do leilão número 1-2021 da ANEL, leilão de transmissão. Próximo item. Item 4. Processo 48.500.70.34.2019.39. Resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2020, após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 53 de 2020 e na audiência pública número 6 de 2020. Diretor Relator, Efraim Pereira da Cruz, e a pedido de sustentação oral. Diretor Relator, Efraim Pereira, e a pedido de sustentação oral. E a pedido de sustentação oral. Obrigado. Senhoras e senhores diretores, muito bom dia. Processo 48.57034-2019-39. Interessado Equatorial Piauí Distribuidora de Energia SA. Resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2020. Naturalmente, após as análises das contribuições recebidas no ambiente da consulta pública número 53 de 2020 e da audiência pública número 6 de 2020. A Equatorial Piauí Distribuidora é concessionária do serviço público de distribuição no ambiente do contrato 001 de 2018, e, conforme previsto na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão 01, a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária, o que ocorre neste momento. Em 22 de outubro de 2019, a Equatorial Piauí solicitou a realização da revisão extraordinária em substituição ao processo de ajuste tarifária anual e a realização de avaliação completa da base de remuneração regulatória, o que já previa e era constante do edital de privatização. O reajuste tarifário anual de 2019 da Equatorial Piauí foi homologado em 26 de novembro de 2019, por meio da Resolução 2644, com vigência de 2 de dezembro de 2019 a 1 de dezembro de 2020, e com efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, na ordem de menos 7,16% à época. Ocorre que a concessionária não aplicou as tarifas decorrentes do reajuste tarifário de 2019, em virtude de uma liminar que foi proferida a priori favoravelmente em prol da Equatorial. Mediante decisão judicial, foi emitido pela ANEL o despacho 3.405 de dezembro, determinando que, enquanto vigorasse a suspensão judicial dos efeitos do reajuste tarifário de 2019, deveriam continuar sendo aplicadas as tarifas decorrentes do reajuste tarifário de 2018. No entanto, em 30 de junho de 2020, a decisão judicial foi revertida, o que notificou a emissão, na mesma data, do parecer de força executória, determinando a cassação da decisão provisoriamente e anteriormente deferida, de modo a tornar insubsistente a decisão que determinar a suspensão dos efeitos do despacho 28.30.19, o que tinha concedido reajuste de menos 7%. Na sessão de sorteio número 30, em que o processo foi sorteado, ele foi a mim distribuído. Em 24 de agosto de 2020, a Equatorial Piauí apresentou requerimento com o pedido de medida cálculo que está lá, solicitando o julgamento do pedido de reconsideração interposto pela Equatorial, que hoje é objeto de análise da relatoria do doutor Sandoval. Em 25 de agosto de 2020, a Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, mediante memorando 2018, informou que a Equatorial Piauí entregou a BDGD no dia 31 de julho de 2020 e que essa foi disponibilizada para a SFF no dia 7 de agosto de 2020. Este colegiado, por meio do despacho 2541, de 1º de setembro de 2020, deferiu parcialmente o requerimento administrativo interposto pela requerente no sentido de determinar a aplicação a partir de 2 de setembro de 2020 pela distribuidora das tarifas fixadas na Resolução Homologatória 2644, de novembro de 2019, relativas aos reajustos tarifários de 2019, e determinar também que os componentes financeiros negativos decorrente da não aplicação das tarifas fixadas pela Resolução Homologatória 2644, de 2019, sejam aplicados no próximo processo tarifário da Equatorial. E também, naquele ato, revogamos o despacho 3405, de 6 de dezembro de 2019. Nesta mesma data, foi deliberada a abertura da consulta pública 53 de 20, no período de 2 de setembro a 19 de outubro de 2020, visando obter subsídios para a RTE. Atos subsequentes, também, nós tivemos a medida provisória 998, de 1 de setembro de 2020, que alterou vários dispositivos legais, visando a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica. Dentre eles, destaca-se, para este processo, a Lei 5.655, de 71, que trata da remuneração legal do investimento do concessionário do serviço público de energia, destinando parte dos recursos da Reserva Global de Reversão, o que a gente denomina de RGR, para provimento de dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição de energia elétrica, classificados como sobras físicas. Possibilitou, também, que esse recurso seja destinado para a cobertura da parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados como ativo imobilizado em curso, o que também denominamos de AIC. Em virtude da citada MP, a SFF solicitou a identificação do laudo de avaliação dos ativos provenientes do ativo imobilizado em curso na data base de fevereiro de 2017, conforme estabelecido no item 5, obrigações do comprador, do contrato de compra e venda firmado entre os vencedores do leilão, a Eletrobras e as distribuidoras, o que foi apresentado pela concessionária por meio das correspondências 6 e 9 de outubro de 2020. Em 1 de outubro, foi realizada a apresentação em sessão virtual da audiência pública 6, com a participação dos consumidores e toda a sociedade envolvida, bem como a distribuidora. Já em 2 de outubro, a SFF encaminhou a SFF a nota técnica 90, concluindo os ativos que foram registrados na BDGD, que possuía boa aderência, ou seja, maior do que 95%, com as características técnicas dos ativos em operação. Na modalidade de fiscalização remota, a SFF procedeu à fiscalização do laudo de avaliação para fins de apuração dos valores da BRR. Em atendimento à medida provisória 998, encaminhei ao MMA o ofício 298, os valores não depreciados dos ativos de distribuição referente às sobras físicas e valores não depreciados decorrente dos ativos contabilizados, ativo imobilizado em curso, na data base de 30 de junho de 2020, referente ao processo licitatório. E já em 19 de novembro de 2020, com base na nota técnica 210, a SFF informou à SGT os valores finais fiscalizados na BRR. Em 19 de outubro de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica 227, consolidando o resultado final da revisão. Na mesma data, a proposta foi encaminhada equatorial e ao Conselho de Consumidores. Já a nota técnica SGT 228, consolidou a análise das contribuições da CP 53, vinculada à P6, que tratam da RTE da concessionária. A portaria MME 413, de 19 de novembro de 2020, autorizou o valor do pagamento à equatorial distribuidora de energia, com recursos da Reserva Global de Reversão RGR, referente aos valores não depreciados dos ativos de distribuição classificados como sobra física. E ressalta-se que a autorização do pagamento referente à IC, nessas condições, estava condicionada à concordância da Equatorial, o que não ocorreu nos termos do artigo 2º da medida provisória número 998. É o relatório, senhores diretores. A sustentação oral será feita pelo senhor Maurício Veloso, representante da Equatorial Piauí. Bom dia, aqui é Maurício Veloso, presidente da Equatorial Piauí. Gostaria de cumprimentar o doutor Efraim, diretor relator do processo. Gostaria também de cumprimentar o diretor-geral dessa agência, o doutor André Pepitone, a qual cumprimenta os demais diretores dessa agência. Aproveitando também para cumprimentar todos os que estão assistindo a essa reunião pública. Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre esses dois anos que a Equatorial assumiu a concessão do Piauí. Foram dois anos muito desafiadores, mas com enormes evoluções. Os primeiros passos dessa transformação ocorreram a partir do Plano de 100 Dias. É um plano que nós elaboramos com mais de 2.700 ações, onde nós focamos temas como gente, revisão dos contratos, imagem institucional, gestão regulatória, processo de sistemas, eficiência operacional e gestão da dívida e funding. Também, junto com esse plano nosso de 100 dias, tivemos também o plano de monitoramento da concessão do Piauí, em conjunto com a própria agência reguladora. Esse é um plano composto de 194 ações, sendo que dessas ações, nesses dois anos, 156 já foram concluídas. E continuamos com o acompanhamento trimestral que fazemos junto com essa agência. chegamos e o primeiro passo foi reorganizar a casa. Começando, inclusive, pela nossa sede, uma sede que estava em situação muito crítica do ponto de vista de infraestrutura. Reformamos a sede da companhia com uma identificação visual completa, quatro novos galpões de operação, 25 novas salas de reunião e um auditório para 130 pessoas. Foi 1,6 milhões de investimentos realizados na reestruturação da nossa casa. Reestruturamos também toda a parte da rede elétrica, da nossa área de concessão. Nós já fizemos aí nesses dois anos dez novos alimentadores, novas subestações, linhas de transmissão de 138 KV, três novos Bays, adequação de subestações e quatro novos alimentadores. Esse é o começo de uma série de investimentos que ainda estamos a fazer nesse estado. começamos aí, por exemplo, com uma linha de transmissão Piripiri-Esperantina de 138 KV, que foi entregue. Fizemos a subestação esplanada, subestação de extrema importância para o desenvolvimento da indústria no estado do Piauí. Tivemos também aí, estamos em construção da subestação Eninga, que vai dar mais robustez para a região metropolitana da nossa capital. subestação de Quilombo, que já foi entregue. Temos também a subestação Cristino Castro, também entregue na regional sul. Tivemos aí também a subestação Cerrados, de Uruçuí, também entregue ao longo desses últimos dois anos. E uma série de investimentos também na automação das nossas subestações, com diversas automações simplificadas, tivemos retrofits, automação da distribuição, a parte de medição operacional extremamente importante e a medição de fronteira. Também fizemos uma série de melhorias no meio de comunicação das nossas subestações. Nossas subestações, elas não eram, não tinham processo de comunicação existente e hoje elas já têm um processo de comunicação que permite a gente fazer o monitoramento remoto das nossas subestações. fizemos também todo o plano de manutenção do sistema de alta, média e baixa tensão com inspeção termográfica, manutenção preventiva e correntiva, isso tanto na parte de subestações e linhas de transição como também ações para as redes de média e baixa tensão com inspeções, termográficas, manutenção preventiva e corretiva dos alimentadores de rede. A parte, por exemplo, de poda, nós fizemos todo o mapeamento de toda a flora da capital de Teresina, da área urbana, onde ela é muito rica em sua vegetação para que a gente pudesse fazer um bom plano de poda e garantir a continuidade da prestação do serviço. Tivemos também muitas ações de melhorias em redes de baixa tensão com 210 divisões de área, o que permite uma melhor qualidade para o nosso cliente. Investimos também em religadores, foram instalação de 921 chaves religadoras, instalação de 44 religadores e isso permitiu também a recuperação rápida do nosso sistema quando ele foi, quando ele é interrompido. Também em automação, entramos com loop automation, mais de 25 loops automation que deixam instalados no Estado. Além disso, fizemos reformas, reformas de casas de comando em várias subestações, aí são algumas imagens para vocês puderem observar como era antes e como ficou depois das nossas obras de reforma dessas casas de comando. E aí, como consequência de obras, investimentos, gestão, a gente pode ver qual foram os impactos nos nossos indicadores DEC e FEC. A gente já vê, quando a gente compara o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, uma redução de 27%, e quando a gente compara o terceiro TRI com o terceiro TRI de 2020, 36% no DEC. E também redução no FEC da ordem de 4% entre o segundo TRI e de 3% no terceiro TRI de 2019. Fizemos aí, montamos uma força-tarefa de combate às perdas, lembrando que no processo de licitatório, a Equatorial cedeu 100% de flexibilidade de perda, com isso a nossa perda regulatória foi para 20,29% e nós fizemos uma atuação muito forte, mostrando aí o trabalho que a gente vem fazendo para a recuperação e queda das perdas da concessão. São muitas ações de inspeção que nós fizemos, são mais de 1.600 ações de inspeção em alta tensão, perto de 90 mil inspeções de baixa tensão, mais de 3.600 unidades consumidoras normalizadas em gambiarras, então foi um trabalho muito forte de combate à perda que nós fizemos nesses últimos dois anos, que o resultado está no slide que eu passei agora com a redução significativa das perdas. Outro ponto importante é a nova forma da gente comunicar e conectar com o nosso cliente. Então, nós fizemos aí reforma de diversas agências, são 22 agências que já foram reformadas no Estado e essas agências, o que a gente buscou com isso é trazer o conforto para o nosso cliente. Então, o nosso cliente, quando ele hoje vai numa agência da Equatorial Piauí, ele realmente vai ser bem atendido, ele vai ter uma qualidade do ambiente que ele vai experimentar. Fizemos também um atendimento específico para o poder público, onde a gente montou uma estrutura de atendimento ao poder público com 12 consultores de forma a gente garantir um bom atendimento ao poder público do Estado. E o principal ponto também foi a entrada de novos canais digitais, canais digitais que não existiam, canais digitais que a gente pôde permitir o nosso cliente a ter um acesso, seja através da nossa Clara, que é a nossa assistente virtual, com a nossa página na internet e também através de um aplicativo. Do outro lado, a gente tem uma plataforma do Grupo Equatorial que a gente chama de EMAIS, onde a gente atua em várias frentes de sustentabilidade. Então, nós já trouxemos para o Piauí várias ações como energia, o EMAIS, energia do bem, o EMAIS Geladeira Nova, o EMAIS Cultura, com investimentos em cultura no Estado, implementando soluções de equipamentos e tecnologias para melhorar a eficiência energética da casa de famílias de baixa renda, projeto Energia do Bem. No EMAIS Cultura, somos os maiores incentivadores da cultura do Estado em 2021, com 71 projetos e mais de 6 milhões de reais aplicados na cultura do Estado do Piauí. O projeto do EMAIS Geladeira em 2019, desde 2019, já temos mais de 3.782 geladeiras trocadas no Estado. Também estamos com várias ações, nove instituições beneficiadas no Estado, 5 milhões de investimentos com reformas de eficientização energética em instituições filantrópicas do Estado. E não podíamos deixar de falar de como foi esse período de pandemia, momento que todos nós enfrentamos as dificuldades que a pandemia trouxe para os nossos Estados. E nós não podíamos deixar o nosso Estado, as pessoas que necessitaram de ajuda, desamparadas. Então, nós fizemos uma série de doações para o Estado, 504 mil reais de investimento em doações de itens de higiene, limpeza, higiene pessoal e cerca de 80 toneladas de alimentos que nós doamos durante a pandemia. Também, nas ações de enfrentamento ao COVID-19, nós apoiamos o hospital de campanha com 100 mil reais de investimento para apoiar o hospital de campanha do Estado que foi fundamental para o combate do COVID-19 durante a pandemia. Essas aí são algumas imagens do nosso apoio ao hospital de campanha do Estado. E um outro ponto extremamente importante também, que a gente já vinha trabalhando e foi, em fato, aumentou bastante agora durante a pandemia, foi o crescimento do cadastro na tarifa social dos nossos consumidores. Então, vejam, nós estávamos em 2018 com 289 mil unidades consumidoras cadastradas de baixa renda e já crescemos 60% e hoje estamos com 463 mil unidades consumidoras cadastradas de baixa renda, o que é extremamente importante para essa população que necessita desse tão importante subsídio para pagar suas contas de energia elétrica. E falando um pouquinho também da universalização, nós já estamos trabalhando tanto na universalização, já temos realizado até o momento 7.118 novas ligações entre 2019 e 2020. Claro que a própria pandemia prejudicou um pouco o andamento disso, mas com certeza agora nós vamos estar recuperando ao longo de 2021. Bom, foram dois anos de muito trabalho, fizemos muito, mas temos muito a fazer. E esse processo de revisão tarifária é essencial e fundamental para que a gente possa garantir a continuidade do processo de recuperação da concessão. Muito obrigado. agradeço imensamente ao presidente da Equatorial Piauí, o Maurício Veloso, que acaba de fazer uma sustentação oral e passo a palavra à Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui é um pedido de revisão tarifária extraordinária, essa possibilidade, ela decorre do contrato de concessão que foi assinado pela Equatorial em decorrência da desestatização da CEPIS, antiga titular dessa concessão. É um tema que permeia todas essas concessões das antigas distribuidoras da Eletrobras. Nós já tivemos discussão jurídica em relação a essas RTS, principalmente quanto à questão do processamento, quando não havia qualidade dos dados e dos insumos fornecidos pelas concessionárias para o processamento da RTE, nós já nos pronunciamos sobre isso, mas aqui parece, pelo que consta do relatório, essa questão já está superada e há condições de fazer o processamento da RTE. Como a Procuradoria não se pronunciou sobre o mérito, até porque não há questão jurídica em relação a esses cálculos que são realizados pelas áreas técnicas para fazer o recálculo da tarifa, no caso aqui a revaloração da base remuneratória, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela Diretoria. Vou pedir ao nosso ilustre secretário-geral doutor Dana que proceda com as nossas apresentações técnicas. Conforme disse o nosso doutor procurador, aqui a gente está mais em um ambiente de cálculos, então a melhor didática vai ser apresentada aqui pelas nossas áreas técnicas. Aos representantes da ANEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos. Meu nome é Gilmar Nazem Rodrigues, sou especialista em regulação e trabalho na superintendência de fiscalização econômica e financeira. Apresento a seguir o resultado da fiscalização do laudo que apurou a avaliação completa da base de remuneração regulatória BRR para fim de revisão tarifária extraordinária em 2020, solicitada pela Equatorial Piauí distribuidora de energia. Cabe destacar que a Equatorial Piauí havia solicitado uma revisão extraordinária em 2019, a qual foi indeferida por inconsistências identificadas durante os procedimentos de validação do laudo de avaliação. A revisão tarifária em discussão está prevista na cláusula vigésima do contrato de concessão da concessionária. A fiscação da base de remuneração regulatória consiste na verificação e validação pela SFF do laudo de avaliação, o qual é um documento técnico elaborado por empresa credenciada nos termos dos regulamentos vigentes. Além das informações contábeis, são combinados com a validação da base física de ativos realizada pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que, por sua vez, consiste na validação da base de dados geográfica da distribuidora que é a BDGD. Os procedimentos consistem na verificação e validação dos dados de entrada, da conformidade dos procedimentos e da metodologia aplicada para a elaboração dos citados documentos. As informações físicas e contábeis são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil ativo da BRR, servindo de referência qualitativa e qualitativa da BRR, a qual, então, sofre o processo de valoração resultado na BRR avaliada. No que se refere à BDGD, a ANEL a recepciona por meio das superintendências de regulação dos serviços de distribuição, que, após validar a conformidade da entrega, a disponibiliza para a SFE. A SFE, então, verifica a aderência dos dados em face dos ativos instalados em campo. A SFF utiliza a BDGD como parte da validação da conciliação físico-contábil que foi contemplada no laudo de avaliação. Para o caso da RTE, cabe destacar que o resultado obtido pela SFE quanto à qualidade das informações ativas da BDGD extraordinária entregue à ANEL em 2020, que é o cadastramento conforme o Manual de Controle Patrimonial do Teto Elétrico, as coordenadas geográficas, entre outros. Apontou que, após essas corretivas das inconsistências da BDGD entregue à ANEL em 2019, houve evidência suficiente para concluir que a BDGD da Equatorial Piauí teve aderência superior a 95% em relação aos ativos em operação. Portanto, a APTA ser usada para a validação do laudo. Como resultado do processo de fiscalização, observou-se uma redução de 3,19 nos valores da base bruta e 5,15 na base líquida, resultando nos valores bruto e líquidos de aproximadamente 3,43 bilhões e 1,98 bilhões respectivamente. As principais alterações decorrentes de ajuste no laudo são Deprestação acumulada, que é resultante da validação das datas de energização versus a data de unitização. A apuração de percentual de CON e CA, que se refere à parcela de custos associados a equipamentos, acessórios e serviços necessários à instalação dos equipamentos principais. Apuração, marcação de ativos do PLPT, onde se procedeu à apuração dos ativos efetivamente instalados de acordo com os relatórios de execução fornecidos pela Eletrobras. O banco de preço, no qual se apura o valor dos equipamentos principais. E o recalco de obrigações especiais, realizado conforme a disponibilização financeira, dos recursos pelo Eletrobras. Em função da medida provisória 998, de 1º de setembro de 2020, que estabeleceu o pagamento pela RGR dos valores não depreciados dos ativos de distribuição constante no laudo de avaliação, classificados como sobra física e da parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados no ativo imobilizado em curso, apurado na data base utilizada como referência para o processo solicitatório, foi necessário segregar os ativos contidos no laudo de avaliação da funcionária. para a identificação desses ativos e seus valores decorrente das obras físicas, identificaram-se os ativos que prestam o serviço de distribuição, mas se não estão registrados no patrimônio da funcionária, aplicando-se o disposto no submodo 2.3 do PRORETE. Para o levantamento e validação dos ativos decorrente dos registros contábeis das obras em andamento, que é o denominado AIC, no mês de fevereiro de 2017, que é a data base do processo solicitatório, foi necessária a identificação dos projetos em curso à época e, a partir deles, identificar os ativos a eles associados. Desta forma, apresenta-se nesse slide os valores da base de imuneração segregados, nos termos da medida provisória 998-2020. O valor bruto de 2 bilhões e 500 milhões e ilíquido de 1 bilhão e 500 milhões estão líquidos das parcelas de sobra física e AIC, nos termos da MP. O valor bruto de 7,93 milhões e ilíquido de 347 milhões refere-se às sobras físicas e o valor bruto de 72 milhões e ilíquido de 65 milhões refere-se aos ativos de obras em custo na data base do leilão. Considerando que a portaria 413 do MME considerou a indenização apenas das sobras físicas, essa última parcela do AIC deve ser incluída na parcela B dessa concessionária. Do gráfico apresentado, 21% da base líquida apurada para a concessionária refere-se aos valores passíveis de pagamento pela RGR. considerando que a portaria 413 do MME considerou a indenização apenas das sobras físicas, esta representa 18% da base líquida. Com a decisão do poder concedente em relação aos valores, prazo e forma de pagamento da indenização, que é o ato que garante o seu recebimento, via RGR, esses ativos serão classificados no sistema patrimonial da concessionária, como obrigações especiais em atendimento ao que dispõe o regulamento da ANEL. Ao finalizar, agradeço pela atenção, lembrando que a ANEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Carrasa, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e estamos tratando aqui do resultado final da Revisão Tarifária Extraordinária Contratual da Equatorial Piauí. A Revisão Tarifária Extraordinária da Equatorial Piauí está prevista no contrato de concessão número 1 de 2018. A cláusula vigésima indica que a concessionária no inciso 4º da subcláusula 2º poderá solicitar avaliação completa da base de remuneração regulatória. A Equatorial Piauí solicitou essa avaliação já o ano passado, no entanto, não houve tempo hábil para ser realizado esse processo, portanto, está sendo efetuado neste ano. E essa revisão, segundo o contrato, deveria ocorrer até o 3º processo tarifário após a assinatura, o que é o caso. No próprio contrato de concessão da Equatorial Piauí, algumas regras a ser observadas. A primeira é que o custo operacional deve ser atualizado pelo IPCA menos o fator X. Os componentes T e PD do fator X foram estabelecidos em 0%, até a primeira revisão tarifária periódica que deve ocorrer em 2023. As perdas técnicas foram estabelecidas em 12,17% sobre a energia injetada e as perdas não técnicas em 13,93% sobre o mercado de baixa tensão faturada. Cabe destacar também a medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 que afeta os resultados da RTE da Equatorial Piauí. Essa medida alterou a Lei 5.655 de 1971 destinando parte dos recursos da Reserva Global de Reversão para o provimento de despenso da CDE para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição classificados como sobras físicas das distribuidoras desestatizadas. As sobras físicas seriam remuneradas e essa remuneração seria arcada pelo consumidor na base de remuneração regulatória agora com a medida provisória passa a ter essa remuneração considerada na RGR. Feita essa introdução apresentarei os resultados finais da RTE de 2020 da Equatorial Piauí após avaliação das contribuições na consulta pública número 53 de 2020 vinculada à audiência pública número 6 de 2020. A Equatorial Piauí atende todo o estado do Piauí uma população estimada de 3,3 milhões de pessoas. Ela atende 1,3 milhão de unidades consumidoras sendo 1,1 milhão residenciais. Estes 440 mil são residencial baixa renda. 90 mil comerciais industriais 105 mil rurais 24 mil outros. Ela atende um mercado de 3.451 gigawatt hora e a receita anual é de 1,6 bilhão. Aqui temos o efeito médio final ao consumidor que é de 3,48%. Colocando esse efeito por componente a parcela A que é composta pelos encargos setoriais custos de transmissão custos de energia receitas irrecuperável respondeu por cerca de 7,5% desse efeito sendo o principal deles os custos de transmissão de 4,18% e de energia de 2,25%. Já a parcela B que se refere aos custos de distribuição representou um aumento de 18,78% o que era de se esperar uma vez que a base de remuneração foi reavaliada ou seja foi efetuada uma avaliação completa da base de remuneração e a distribuidora não tinha uma revisão tarifária desde 2013. Então esse efeito acaba sendo bastante positivo. Os componentes financeiros do processo atual representaram um efeito de menos 10,21% enquanto a retirada do componente financeiro do processo anterior que era bastante positiva também representou uma queda de menos 12,6% todos esses componentes conduziram a esse efeito de 3,48% no entanto o efeito é diferente por subgrupo tarifário o grupo A que abrange mais os consumidores industriais esse efeito está na ordem de 7,70% e o grupo B 2,58% essa diferença foi inclusive atenuada por uma transição pois ela poderia ter sido maior e isso decorre dos efeitos desse componente da parcela B na estrutura tarifária agora os efeitos por componente os encargos setoriais representaram um efeito na ordem de 0,97% principalmente decorrente da conta de desenvolvimento energético uso que teve o seu valor homologado pela resolução 2664-2019 cujo efeito foi de 0,93% já os custos de transporte e transmissão impactaram o processo em 4,22% principalmente decorrente dos impactos da rede básica e rede básica fronteira que tiveram seus valores considerados conforme as resoluções homologatórias 2725 e 2726 de 2020 que já estão com as novas tarifas de uso do sistema de transmissão e também a receita anual permitida das transmissoras já a compra de energia cujo impacto foi de 2,25% no processo tarifário na RTE é explicada basicamente pelo aumento dos custos de CCAR que já possui um custo superior ao custo médio da compra de energia da distribuidora e o impacto foi de 0,86% principalmente energia nova alternativa e também o impacto das cotas referente à lei 12.783 que tiveram seu valor homologado pela resolução 2.746 de 2020 então houve um aumento nesse custo e o impacto foi de 0,60% agora sobre os custos da parcela B primeiramente o custo operacional a previsão legal de cálculo é que esse custo seja o custo operacional de 2019 multiplicado por 1 mais o IPCA menos o fator X considerando esse custo de 2019 um IPCA de 3,77% o componente PD e T do fator X igual a 0% e o componente Q do fator X de 0,83% temos um custo operacional de R$ 483 milhões que representa um impacto de 0,83% no processo tarifário além dos custos operacionais o principal impacto da revisão tarifária extraordinária ocorre na parte destinada aos investimentos da distribuidora isso porque no processo de RTE está sendo efetuada avaliação completa da base de remuneração que envolve a remuneração do capital e a cota de reintegração esses investimentos decorrem para atendimento a novos consumidores expansão do sistema elétrico modernização e substituição dos equipamentos e eles podem ser comparados até mesmo a uma aplicação bancária uma aplicação bancária o cliente deposita um valor esperando ter um rendimento relacionado a taxa de juros e seria um paralelo da remuneração da distribuidora quando investe nos ativos de rede e também a manutenção do principal que seria essa cota de reintegração cabe ressaltar que é essa a parcela que tem um efeito maior nesse processo de RTE da Equatorial Piauí e ele foi inclusive diminuído com a edição da MP 988 Aqui o efeito da remuneração do capital nota-se que na última revisão em 2013 a base líquida era de quase 311 milhões sendo toda remunerada pela RGR uma remuneração de 3,43% então uma remuneração baixa dessa base de tal modo que a remuneração do capital considerada naquele processo foi de 10 milhões 680 mil reais agora no cálculo da RTE essa base líquida ela aumentou para 1 bilhão 671 milhões só que sendo toda remunerada pelo OEC que é de 11,08% então a remuneração da base vai para cerca de 185 milhões de reais e além disso também se remunera obrigações especiais que não era remunerado na última revisão da distribuidora e essa remuneração das obrigações especiais é de 26 milhões de reais então a remuneração do capital salta de 10 milhões e 680 mil reais para um pouco mais de 211 milhões de reais tem um aumento bastante expressivo e o impacto na revisão é de 11,47% sobre a cota de reintegração observa-se o elevado crescimento da base bruta que na última revisão era de 617 milhões e passa agora nessa RTE a 2,7 bilhões ou seja aumenta em mais de 4 vezes a depreciação a taxa teve uma pequena redução e esse é um efeito do aumento da base bruta na cota de reintegração impacta a revisão em 3,68% já as anuidades se refere a despesas relacionadas a ativos móveis e imóveis tais como veículos software despesas efetuadas nos edifícios da distribuidora essas anuidades elas cresceram também significativamente cujo impacto na revisão é de 2,21% principalmente em decorrência do efeito dos parâmetros e do efeito do ativo imobilizado em serviço agora os componentes financeiros que perduram por 12 meses na tarifa então o efeito nessa RTE é de menos 10,21% após a concilidação da CVA da sobcontratação e de outros valores destaca-se o componente negativo da conta COVID uma reversão de 133 milhões que representa menos 8,07% de impacto nesta RTE e que se refere aos valores de conta COVID é 70% sendo revertido para modicidade tarifária há também um financeiro negativo de menos 6,81% se refere a liminar judicial da não aplicação do reajuste de 2019 até praticamente setembro de 2020 esse financeiro portanto se refere a não aplicação desse reajuste que tinha um efeito negativo e que está sendo devolvido ao consumidor dessa forma conforme determina o despacho 2541 de 2020 esse slide apresenta a evolução da tarifa residencial convencional B1 do Equatorial Piauí nos últimos 10 anos em comparação com a variação do IGPM e do IPCA partindo do mesmo patamar nesse período observa-se que a tarifa proposta nessa RTE ainda se situa abaixo do IPCA e do IGPM de modo que evoluiu de uma forma menor do que esses indicadores no período considerando o ranking de tarifas B1 residencial convencional a Equatorial Piauí estava na 27ª posição com uma tarifa de 569 reais e 48 centavos com esse aumento proposto ela passa a 20ª posição R$ 581 e 79 centavos esse slide apresenta a composição das tarifas da Equatorial Piauí primeiro sem tributos então a cada R$ 100 de tarifa sem tributos 40,4% se destina a distribuição 40,2% custos de energia 11,2% transmissão encargos setoriais 6,9% receitas irrecuperáveis 1,2% quando colocamos o tributo os custos de distribuição representam 29,3% energia 29,1% transmissão 8,1% encargos 5% receita irrecuperável 0,9% e os impostos 27,6% principalmente o ICMS 24,9% sendo assim finalizo a apresentação da RTE da Equatorial Piauí em nome da SGT muito obrigado e um bom dia senhores diretores agradecer tanto a SGT quanto a SFF pelas apresentações que de forma muito didática conseguiram traduzir em números todos os efeitos da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí o que naturalmente vai passar a operar como tarifa vigente naquela concessão aqui eu destaco de forma louvável o impacto causado no sentido de reduzir tarifa pela conta Covid que a gente está aqui utilizando parte da conta Covid e que está promovendo uma redução tarifária na ordem de menos 8,7 naturalmente isso a nível de componente o que naturalmente uma hora tratado a gente vai ter o resultado que hora a gente está a divulgar e também louvamos também a medida provisória 998 que na componente RGR trouxe aí o impacto negativo também na ordem de menos 3,62% né e um ponto que eu gostaria de destacar em que pese as revisões tarifárias tanto extraordinária quanto ordinária elas não se atrelem a índices econômicos mas é algo que a gente sempre gosta de demonstrar para a sociedade é como que as tarifas elas vêm se comportando comparativamente aos índices inflacionários porque é o mecanismo com que o brasileiro acaba se se deparando e buscando comparar porque é o potencial e o poder de compra do dinheiro né então aqui quando a gente compara com os dois índices mais conhecidos do setor que é o IGPM e o IPCA a gente tem IGPM na casa no período de 10 anos na casa de 110% e nós temos o IPCA na casa de 75,4% enquanto a tarifa dos piauiense cidade do nosso diretor estado do nosso diretor Sandoval variou na casa de 55,9% ou seja sabemos que as tarifas elas são tarifas altas no Brasil mas ainda assim nós estamos conseguindo aí com muito louvor e muito trabalho árduo dessa casa manter as tarifas em patamares abaixo dos índices inflacionários né é o louvável é o desejável que nós consigamos aí manter as nossas tarifas abaixo dos índices inflacionários que é o que reflete o poder de compra do dinheiro do consumidor então senhores diretores feito essa essa fala e considerando que toda as explicações tanto da SGT quanto da SFF já exposaram todas as condições que chegamos a um ambiente de revisão tarifária que conduz aí a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores na casa de 3,48% sendo 7,7% para o alta tensão e algo em torno de 2,58% para os consumidores de baixa tensão eu aqui peço licença aos demais diretores tendo em vista a brilhante exposição das nossas duas áreas ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.570.34.2019 traço 39 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,48% sendo 7,7% para os consumidores em alta tensão e 2,58% para os consumidores em baixa tensão fixar fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as energias elétricas TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Equatorial Piauí estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo incluir o anexo 1 da resolução homologatória 2727 de 14 de julho de 20 as tarifas de referência para as centrais geradoras conectadas em 138 KV ou 88 KV no sistema de distribuição da Equatorial Piauí bem como também aprovar os valores mensais de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Equatorial Piauí de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e estabelecer os valores dos ativos de distribuição de energia elétrica e denizados nos termos da portaria MME 413 GM de 19 de novembro de 20 que deverão ser considerados como obrigações especiais nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico aprovado pela Resolução Normativa 605 de 11 de março de 2014 é o voto senhores diretores em discussão eu gostaria que inicialmente fazer uma referência belíssimo trabalho sendo feito pela Equatorial no estado do Piauí nós tivemos no mês de outubro fazendo uma visita no estado juntamente com a SFE superintendente Jacomo responsável pela fiscalização dos serviços de distribuição e transmissão no Brasil tivemos também com o doutor Hugo Lamins superintendente adjunto da SRD e também com o doutor André Rueli superintendente de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública a gente acaba decorando tudo nome grande da superintendência mas eu também diz o ministro sopa de letrinhas mas é equivalente ao desafio que possui de mediar os relacionamentos entre consumidores e não somente entre consumidores e empresas mas a referência que eu gostaria de fazer é que acompanhamos fizemos uma visita lá no estado oportunidade em que pedimos que a distribuidora apresentasse todo o plano de investimentos todos os investimentos alterações mudanças que já fez na gestão da companhia e o que a gente tem observado foi exatamente o que o doutor Maurício apresentou uma verdadeira transformação a CEPISA antigamente controlada pela pela Eletrobras tinha um represamento estrutural de investimentos então a cidade ela sofria com apagões diários dependendo do momento do ano um ano que chovia bastante o que foi falado sobre a arborização é realmente uma característica muito próxima da cidade de Teresina daí a sua denominação de cidade verde então as árvores crescem muito e muito rápido lá no estado lá na capital e os investimentos que foram feitos eu vou destacar aqui apenas dois que foram citados que foi a construção da subestação esplanada então havia como há uma área bastante grande na periferia da cidade de Teresina que é destinada ao polo industrial mas o polo industrial não tinha um insumo básico que é energia elétrica então era muito comum as empresas se instalarem em Timon que é uma cidade que fica ao lado de Teresina unida não separada pelo rio Parnaíba então do outro lado é Timon e da outra margem do rio Parnaíba é a cidade de Teresina então todo industrial que precisava de uso intensivo de energia elétrica ia para o estado do Maranhão então essa migração ela acabou retirando muitos empregos da cidade de Teresina durante muito tempo e paradoxalmente uma cidade que tem bons níveis de educação o estado do Piauí tem bons níveis de educação e ao mesmo tempo continuava limitado com o seu desenvolvimento industrial acompanhando o crescimento de outras e outros estados do Nordeste então todas as mudanças que foram que tem sido feitas os investimentos citados pelo doutor Maurício eles têm contribuído já já é visível a mudança na condição de vida da população do estado que claro tem muita muita obra represada tem muitas ações a serem feitas mas que estão sendo diligentemente realizados pela companhia foi citado a sede da companhia era realmente é um espaço muito grande mas muito mal aproveitado então hoje todas as intervenções civis elas estão dando uma dinâmica muito mais otimizada para o desenvolvimento das atividades também destacar a construção do a reforma do centro de distribuição que é um centro logístico moderno hoje bastante moderno localizado também em Teresina que recepciona todos os equipamentos os insumos que a empresa compra e tem que distribuir no grande estado do Piauí o estado tem mais de 1500 quilômetros quadrados de ponta a ponta desculpa 1500 quilômetros linear de ponta a ponta desde a região norte ao sul do estado que se aproxima até muito mais aqui de Brasília do que a capital Teresina então apenas dizer que doutor Efraim esperamos que a normalidade na prestação do serviço ocorra no estado do Piauí como também nas outras demais estados demais concessões que foram recentemente houve a mudança de controle acionário e estando o anel acompanhando esses trabalhos realizados por essas empresas queria também fazer uma observação diretor André acompanhando isso que disse o diretor Sandoval porque eu fiquei bastante impressionado com a apresentação que foi feita pelo Maurício Peloso eu não sei se é comum nas reuniões da diretoria que são deliberadas as revisões tarifárias que as empresas façam uma apresentação eu acho que seria bastante conveniente que isso fosse feito porque a gente tem uma visão um pouco melhor de como a empresa está se comportando então eu acho que seria talvez recomendável que as empresas fizessem esse tipo de apresentação no momento da discussão da revisão tarifária e realmente o que o Maurício Peloso apresentou foi uma evolução extraordinária do que está acontecendo lá então primeiro parabenizar o Maurício Peloso pela apresentação e eu recomendaria que a diretoria fizesse se não obrigasse mas pelo menos recomendasse que as empresas fizessem esse tipo de apresentação nas reuniões de revisão tarifária e claro também parabenizar a equipe da Anel que trabalhou também em apresentação super didática especialmente para mim que estou participando aqui da segunda reunião foi muito bom ter ouvido o pessoal da SFF e da SGT Feito a gente está concluindo então a revisão tarifária extraordinária que era um direito da empresa conforme edital de licitação e aqui acho que era importante dizer que para consubstanciar esse resultado se operam duas ações diretas para alinhadas a nossa pauta de reduzir tarifa de energia aquela nossa agenda de redução de tarifa primeiro a conta covid conforme colocou o nosso diretor relator diretor Efraim utilizou-se 70% do recurso da conta covid o que permitiu uma redução de 8,07% e sendo guardado 30% do montante destinado da empresa para o ano de 2021 e operou-se aqui também os efeitos da medida provisória 998 em que parte em que usa recursos da RGR para que o pagamento do AIC e das obras físicas não sejam arrecadadas pela tarifa do consumidor mas sim por meio de recursos da RGR e isso alivia também sobremaneira o processo tarifário nós temos aqui o AIC que são os investimentos realizados que não estavam na base de remuneração e tivemos as sobras físicas que são é que a base serão ativos que estavam prestando já serviço e que não estavam na base então ao ser privatizada um dos objetivos do processo de privatização dessas seis empresas era justamente organizar a base de remuneração das empresas pois sabia-se que existisse ativos que não estavam operando e não estavam na base e até com essa preocupação tarifária então a MP 998 traz esse importante comando e que beneficia os consumidores do estado do Piauí então os dois movimentos aliados conta a CR e a MP 998 contribui sobremaneira para amortecimento de tarifas no estado e também parabenizar o Maurício Viloso pela apresentação que fez mostrando um pouco do trabalho desempenhado pelo novo controlador desde que assumiu a gestão da empresa e pelo empenho também em dar efetividade a uma importante política pública que é a tarifa social tarifa social diversos consumidores são elegíveis para usufruir desse benefício entretanto não estão usufruindo a gente outro dia teve um um debate grande aqui sobre isso que culminou com a edição de um ofício circular o ofício circular número 9 2020 datado de 11 de novembro que foi encaminhado às distribuidoras justamente onde se busca dar efetividade a essa política pública da tarifa social então é importante que campanhas sejam feitas e que os consumidores elegíveis sejam cadastrados para que a gente alcance um índice de efetividade da política pública pois está muito baixo em determinadas regiões do país mais algum ponto então não havendo em votação eu acompanho o voto do relator voto com o relator eu também acompanho a proposta do doutor Efraim relator da matéria também voto com o relator e proclam que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí distribuidora de energia a fim de homologar então o resultado da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,48% sendo 7,70 para os consumidores de alta tensão e 2,58% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator pergunta aqui aos diretores se querem avançar até uma hora ou querem suspender e retomamos às 14h30 por mim 14h30 suspender aqui a décima reunião pública extraordinária e retomamos a sessão às 14h30 vou desejar um bom almoço a todos receba e as to